Já que já mixamos a voz do refrão, eu vou testar uma coisa, eu vou testar se a voz do verso Que é essa, fica legal Eu não gostei muito, eu quero essa voz mais seca Então o que eu faço galera? Geralmente esse é o preset padrão que eu vou usar na minha voz Então eu vou simplesmente vir aqui, File, Save Mixer Track State As, certo? Eu vou repetir aqui, vem aqui, clica com o botão direito no canal, File, Save Mixer Track State As, certo? E aqui eu vou botar voz, todo de rolê, pela city, aula, bota aqui, aula, certo? Então eu venho aqui, voz verso E vem o File, Open Mixer Track State Ou até mesmo eu venho aqui, que já está aberto Eu tenho meus, aqui, tudo aqui Eu geralmente salvo pra caramba Aqui, voz Wade, como eu tinha falado antes Voz Kaique Cadê? Kaique está aqui Aqui, voz Kaique 2 Tem duas vozes de Kaique, voz de torcida Enfim E o que é que eu faço? Eu pego e coloco a voz Que eu estava, aqui ó, cadê? Voz Aqui, voz, todo de rolê pela city, aula Clico, arrasto pra cá, ó, já foi Mas aqui eu vou botar, vou até renomear ela pra voz É... Voz da F1 não, voz Vesso, beleza? Voz do verso E aqui eu vou também alterar a cor, botar laranja Pra gente conseguir distinguir E aqui eu vou tirar algumas coisas Por exemplo, eu não quero esse dobla Eu não quero Esse delay Eu acho que Na verdade eu não quero reverb Eu quero uma voz mais seca no verso Propositalmente, beleza? E... Enfim, vamos testar agora Certo? Então Opa, tem uma coisa errada aqui Voz do verso, é Recomentar Então eu tô vendo que tem algumas frequências que eu não tô gostando aqui Eu vou adicionar aqui um equalizador Não tem nada de errado você fazer isso também, se você quiser E eu vou procurar essa frequência Acho que é essa aqui E vou dar um ganho aqui pra dar um vídeo Se pá, eu vou adicionar até mais agudo nela Ah, ficou melhor agora Sai da minha vista, me Entrou no meu show, me Depressou da revista, me Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau